Tá começando mais um Revinho, o programa de reviews da GameFM. Eu sou o Felipe. Eu sou o Alain. E hoje a gente vai falar de um jogo aí que bateu todos os recordes e chegou aí de espetão no mercado, roubando o mercado de outros jogos, inclusive. E não é Pokémon GO. E não é Pokémon GO. É Overwatch, o novo jogo da Blizzard. Pra quem não conhece, né, pra quem viveu na caverna aí durante os últimos meses, Overwatch é o novo FPS da Blizzard, que eles não tratam aí como um FPS, tá mais pra jogo multiplayer online, né? É, sei lá, é como se fosse um MOBA, só que na verdade é um FPS, né? É, porque não chega a ser um Call of Duty da vida, mas, tipo, tem elementos de MOBA, tem elementos de FPS. E também não chega a ser LOL, né? E não chega a ser LOL, exatamente. E o Overwatch foi lançado esse ano pra PS4, Xbox One e PC. E chegou aí, teve uma fase beta que foi um enorme sucesso antes do lançamento. Chegou nas três plataformas ao mesmo tempo. É uma produção nova da Blizzard, a Blizzard aí se arriscando depois de, sei lá. Bastante tempo, né, cara? Bastante tempo sem uma marca nova, né? Eu acho que deve ter o quê? Mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos. Tirando Heroes of the Storm, que a gente não conta com a AP Nova, porque são personagens antigos, né? Porque só o StarCraft, se eu não me engano, o 2, levou 13 anos pra sair. Só o StarCraft. Então a Blizzard resolveu se arriscar com o novo jogo e parece que deu muito certo. Ah, arriscou com uma nova franquia, com novos personagens, um novo estilo de jogo que eles nunca tinham feito, né? Nunca tinham feito FPS. E ainda por cima trouxe, assim, o pessoal até falou, ah, porque é igual a Team Fortress 2. Não é. Não tem nada no Team Fortress 2. Então, a impressão inicial, quando o jogo foi revelado, inclusive, foi que todo mundo tava falando, ah, a Blizzard agora vai fazer o seu próprio Team Fortress. Tá, a inspiração pode ser Team Fortress, a original. Mas eles conseguiram diferenciar bastante. Não, é bem diferente, cara. Você, no... Assim como a semelhança que a gente disse do League of Legends, é que você tem muitos personagens diferentes, né? E com classes de personagens diferentes. É, tem o suporte, o tanque, tem o atirador. E aí cada um tem suas habilidades, cada um tem uma habilidade Ultimate, que é igual no Loki, que o personagem tem a habilidade mais forte lá, que faz toda a diferença. Exatamente. E você tem mais de 20 personagens, e apesar de você ter poucos cenários e pouca variedade no modo geral, os personagens é que são o brilho do jogo, né? Não só eles são muito carismáticos, como eles são muito interessantes, todos eles têm uma história interessante, apesar de não estar muito descrito no jogo, mas eles estão lançando curtas, tem quadrinhos, tem um monte de coisa pra dar suporte à história, assim como acontece no LoL. Planejamento multimídia, né? Que a gente viu também, inclusive, no Team Fortress. Sim. E aí a questão é que o jogo é um jogo de FPS, batalha, né? Normal, baseado em objetivos, não existe deathmatch no jogo. Não. Você, todas as fases são de objetivo, então você tem que ou escoltar alguma coisa, ou capturar alguma área, ou fazer alguma coisa do gênero, não é o time que mais mata ganha. E apesar de o jogo ter uma lore, não existe conexão da lore com a batalha. Com o multiplayer. Isso até pode ser alvo de uma crítica, porque na lore tem o Overwatch, que é a equipe de heróis, que protegeu o mundo de uma crise iônica, que é uma crise de robôs lá. São os bonzinhos. É, e o Overwatch são os bonzinhos. E tem uma equipe rival, que são os maus, que se juntaram pra derrubar o Overwatch. E aí no jogo tem personagens dessas duas equipes. Por exemplo, tem o Reaper, que é do mal. Sim. Tem a Widowmaker, que também é da equipe do mal. Só que do lado do bem tem o Soldado 76, tem a Tracer, tem o... A D.V.A. não chegou a ser do Overwatch. A D.V.A. Eu acho que não. Não, mas tem o Winston, o macacão lá. Tem a Farah, todos eles são do Overwatch. E na hora da partida, você... Foda-se, sacou? Cada um é um personagem que você escolheu. Não, pode ter seis Reapers no mesmo time. Exatamente. Pode ter Reaper com o Tracer, não interessa. Eles até interagem, assim, antes da partida começar, eles falam algumas coisas, umas piadinhas, tipo, ah, você não devia estar aqui. Sei lá, alguma coisa parecida, mas não tem um impedimento, assim, baseado na lore. Então muita gente reclamou disso, eu até dou razão, mas não tem jeito, né? É jogo. Cara, ou faz isso, você não se diverte. Eu lembro que no 007 da Electronic Arts, eles tinham essa coisa dos bons contra os maus, e você não podia misturar. Aí eu ficava assim, caraca, não interessa, eu quero jogar James Bond, no mesmo time tem o vilão, não importa, sabe? A Blizzard deu liberdade pra galera. Ainda mais que o Overwatch, ele claramente, foi feito pensando em esportes também. Sim, não, com certeza. Então a liberdade é total na hora de escolher o personagem. Apesar do jogo ainda estar com alguns problemas do lançamento, a gente tá falando agora, o que, mais de dois ou três meses depois do lançamento do jogo, mais ou menos. Já teve uns patches de atualização. É, já teve patch, já teve alguns personagens foram nerfados, outros foram melhorados. Já teve um personagem novo, que foi a Ana Amari, que é personagem de graça. Tem aquela coisa, o Overwatch custa, o pack mais barato que você pode comprar é pra PC digital por 150 reais. É, lá fora é 60 dólares. É, 40 dólares. É 40 dólares, é. E aí tem um pacote Origins, mas de console tem pra 60 dólares. É, Origins Edition, que são os de console e de PC também tem, que é 60 dólares, aqui tá na base de 200 reais mais ou menos. Que vem com skins, vem com algumas coisas... É frescurinha. É frescurinha. O jogo, ele é pago, então assim, você não tem mensalidade pra você jogar, você comprou o jogo uma vez, você joga, e todo o conteúdo vai ser dado de graça no futuro pra você. Então, fases novas, modos novos, etc, a própria Ana Amari, que é a nova personagem, foi dada de graça. Foi de graça. E, a princípio, é assim para sempre. Não vai ter ideia de ser um jogo. Então, é assim, é um jogo que, realmente, ele peca, de certo modo, em conteúdo, porque ele só tem ido por volta de oito fases, eu acho. É, e você joga bastante, né, você repete bem. Você repete bastante as fases, mas é aquela coisa, o LoL existe, sei lá, com três fases, ou meio que todo mundo só joga em uma, né? É, tem poucos mapas, mas a galera só quer saber de Summoner's Rift, que é o principal. Não, e a graça do LoL, e assim como a graça do LoL, são os personagens. E cada personagem tem as suas armas próprias, suas habilidades próprias, e é tudo, mais ou menos, bem equilibrado, de modo geral. Então, se você tem um time meio misturado, e você pode trocar de personagem no meio da partida, e é incentivado isso, inclusive, você pode, enfim, jogar como suporte no momento, aí você vê que seu time tá indo, já tem outro suporte, você vai, pega um sniper, ele por aí vai, depende do objetivo. Tinha uma fase que era de você segurar um local, né, tipo King of the Hill, que no final, todo mundo começou a virar aquele anão, que eu esqueço o nome, de botar as torres pra defender aquela área que era a última área. Fenomenal, o efeito disso é fenomenal. Então, assim, é bem interessante que é dinâmica, tem uma dinâmica diferente. Agora, você lançou uma partida ranqueada, as partidas ranqueadas, você, a princípio, no futuro, não vai poder mais pegar personagens iguais. Mas, tirando isso, por enquanto, pode tudo. E, enfim, o jogo é muito divertido e muito carismático. Mas tem um outro ponto também que pode melhorar, inclusive foi alvo de críticas também, é a jogada da partida. Quando acaba a partida, o jogo elege uma jogada que foi destaque entre todas as outras e dá o replay daquela jogada com o nome do cara que conseguiu e o personagem dele. E um replayzinho, um vídeo. É um replay de 5 segundos, sei lá, 6 segundos. Mas o problema é que a jogada da partida sempre é, sem exceção, é o cara matando tipo 4, 5 ao mesmo tempo. Entendeu? Por mais que seja, é um ult que o cara matou todo mundo e tal, seja da D.V. do June Crouch, enfim. Ou então o cara foi num killing spree e começou a matar todo mundo com uma arma normal mesmo. Às vezes acontece, mas geralmente a jogada da partida ele se baseia nesse sistema de matou vários e sai na jogada da partida. E isso é um pouco cagado porque às vezes você faz umas jogadas fodas e o jogo não lê. Mas, enfim, é uma coisa que a Blizzard vai melhorar, deve melhorar. E no final de cada partida você... Uma coisa que eu achei legal no Overwatch é assim, ah, pô, perdi. Sei lá, tu é um time ruim. E aí tem jogo, um exemplo é o Metal Gear Online, eu não sei agora o 5, mas o 4 era assim, você perdeu, você perde SP e às vezes a culpa é sua, às vezes a culpa é do time, enfim. Ou alguém saiu e aí é um problema. Mas aí, no Overwatch não é assim, mesmo que você perca, você ganha SP, você tá progredindo no jogo. Isso é uma coisa legal. Incentiva você sempre jogar, independente se você ganhar ou se perder. E às vezes você vai bem no seu time, mas você, sei lá, já aconteceu de eu me destacar muito no time, o time inteiro ser ruim, eu perder, mas o meu time, eu ser um destaque no time, e eu ganhei mais XP, ganhei medalhas, outras coisas, porque eu fui, ele recompensou pelo fato de ter sido bom, mesmo que você tenha perdido. Então assim, o objetivo em si não é tão importante. O importante é você se divertir, matar a galera e cumprir os objetivos. E é aquela coisa, não é só porque você, ah, eu sou, sei lá, o cara que mata, um atirador qualquer, ou uma cara de ação, tipo o soldado 76. Não é porque você joga de suporte que você não vai ganhar XP, ou que você não vai ter kill. inclusive uma coisa que eu acho legal na novela também é que o jogo não incentiva você ter, não tem número, barra, não sei o que, 10 barras, não existe isso. Quantos você matou, quantos morreu, não interessa quanto você morreu, quantos você matou. O que interessa é o que você fez. Ele até destaca se você matar 5, 10 seguidos. Ele diz, mas ele diz quando você morreu. Mas não diz quantos dias morreu. Por quê? Porque se você estiver jogando de suporte, você vai ganhar, às vezes o suporte é o top da partida, acontece isso. Porque foi o que mais curou, foi o que mais ajudou a galera, foi o que mais jogou drops e tudo mais. Então é um jogo que é bem mais light nesse aspecto, você não tem aquela coisa de, ah, não, só quem matou mais é que ganha. Tem jogos que o suporte fica sempre no final, pra baixo, ou não ganha quase XP, porque ele não faz nada, não mata ninguém. Então você tem esse equilíbrio um pouco melhor no Overwatch, entendeu? Ah, outro ponto interessante pra falar são os gráficos, tá? O Overwatch não é jogo com gráfico realista, ele tem um gráfico bem caricato, bem estilizado, cartunesco, os personagens são bem bacanas, bem desenhados, e realmente, muita gente fala, ah, gráfico feio e tal, o público de... Eu não achei feio não. Eu não achei feio também, mas o público de Battlefield e de Call of Duty, que são ótimos jogos, mas esse público que busca um realismo maior, realmente não vai encontrar esse realismo em Overwatch, o Overwatch não tem sangue, não tem... É, a pegada é outra, a pegada é bem cartoon mesmo, os personagens são bem... Alguns são até bem fofinhos, tal, tipo a May, que é a menina do tipo. Ah, eles são muito carismáticos, os personagens são muito legais. Todos eles são muito carismáticos, e você não vai encontrar realismo em Battlefield aqui, então realmente esquece. Você vê que a Blizzard, ela meio que dedicou, eu diria que 80% do esforço dela foi pra fazer os personagens carismáticos. Porque não adianta nada, você fazer um jogo baseado em personagens, e os personagens terem chatos e sem graça. E isso se reflete na dublagem brasileira também, que tá muito boa. Pô, excelente, o jogo é totalmente porquilhante, legendado e dublado, a dublagem é muito boa, os personagens são muito legais, os curtinhos que eles estão lançando no YouTube também são todos dublados, se você quiser ver no YouTube da Blizzard. Da Blizzard, é. E a dublagem é assim, não vai ter a Peach, não vai ter o Roger, entendeu? É dublador de verdade. São dubladores profissas, não se preocupe. E várias vozes você reconhece, são dubladores conhecidos, então assim, é qualidade alta. E é aquela coisa, a Blizzard, cara, o jogo ele roda, eu não sei agora de cabeça, quais são as recomendações mínimas no PC, mas ele roda no PC porcaria, e no PC top de linha. É que nem StarCraft 2, eu lembro que já rodei StarCraft 2 em netbook, com gráfico sem textura, quase. E já rodei no ultra no máximo, a diferença é grande, e acontece a mesma coisa no Overwatch. No PS4 e no Xbox One, os gráficos são muito bons, e é isso, é o suficiente para rodar liso. E realmente eu nunca tive um plano de slowdown. O jogo saiu, e eu não tive problema de servidor também, muito difícil eu cair em alguma partida, muito raro, quase sempre eu estava indo bem, era por causa da minha conexão, então também a Blizzard me mandou bem pra caramba. E cara, é um jogo muito, muito divertido. Jogo muito bom também, gostei muito, e por isso nossa nota vai ser, 9, está gravado. 9. Tá, é aquela coisa, eu realmente em termos, sei lá, quem me conhece sabe o meu judaísmo, em termos de gastar dinheiro, eu realmente acho que pelo valor, talvez o jogo poderia ter mais conteúdo, mas, mas ele diverte bastante, ele compensa muito na diversão. e também tem a questão de você pagar agora, e você vai ter, sei lá, conteúdo pra sempre. Já tem outros personagens, que já estão sendo pseudo revelados, vão ter fases novas, vão ter updates, então assim, você vai pagar 100, 150, 200 reais, mas uma vez só. E assim, sem brincadeira, é um jogo que você não cansa de jogar, as partidas são super rápidas, é coisa de 5 minutos, no máximo, acho que cada rodada, e você não cansa, você tipo, ah, cansei de jogar aqui, e o Overwatch, eu vou jogar, você para, porque você tem que fazer outras coisas, não fica chato. o fato de ter vários personagens, torna o jogo mais divertido, você cansou de um personagem, você vai para outro, você troca, e você fica treinando com outros, o jogo meio que incentiva isso, inclusive, só rapidamente, que a gente não falou, se chama de loot do jogo, toda vez que você usa um level, você ganha itens, que podem ser express, que são meio lúteis, skins, vozes, poses, você ganha essas coisas, que são, meio que besteirinhas, de um modo geral, as skins são as mais legais, e você ganha dinheiro do jogo também, se você quiser, você pode comprar skins, com dinheiro real, e baús de itens aleatórios, com dinheiro real, mas você pode conseguir, todos os itens do jogo, sem, sem gastar um centavo, se você quiser, então, você vai juntando esse dinheiro, e vai comprar essas skins, e tem um detalhe, ah, mas eu vou ficar upando, e aí vai chegar um level, sei lá, 100, eu não vou conseguir mais, porque vai ter que, sei lá, jogar 100 mil partidas, não é assim, o level no Overwatch é fixo, isso é bem legal também, então, o XP, por exemplo, em um certo ponto, é sempre o mesmo, então, você, não tem aquela, coisa exponencial, de XP, que você já está no level 10, você vai demorar 10 anos, para chegar no level 11, não, então, você vai ter, é sempre constante, o ganho de itens, você sempre está ganhando itens, e podem sair drops raros, eu cheguei a ganhar skins raros, sim, eu ganhei, acho que uma ou duas skins raros, o chato, é que você não ganha, necessariamente, do personagem que está jogando, do personagem que está jogando, então, você ganha aleatório, mas, beleza, entendeu, eu meio que não ligo, tanto para a skin, assim, acho legal, mas, acho, ganhar, legal, mas, realmente, é um saco, quando você ganha, só spray, por exemplo, mas, enfim, então, assim, você não, você realmente, se você quiser, você só gasta uma vez o dinheiro, você compra o jogo, e acabou, você não precisa, gastar dinheiro comigo em transação, é tudo cosmético, então, não vai ter problema, de alguém rico, sei lá, e começar a destruir o jogo, a Blizzard está muito forte, com questão de hackers, e, então, quem usa, o Bahama está cantando, o Bahama está cantando, e, chegando ao ponto, de banir pessoas, as pessoas nem sabem, se é pelo Mac address, tem gente que compra, de novo o jogo, e não consegue jogar, é banido de novo, então, assim, a Blizzard está se dedicando, nesse jogo, para fazer tudo direitinho, então, não vai ser abandonado, tão cedo, o seu investimento, vale a pena, e, vai lembrar um detalhe, aqui no Brasil, a gente tem versões físicas, também, e, fiquem de olho, a versão física, tem um descontinho legal, eventualmente, vai cair o preço, e, às vezes, por 100, ou 80 reais, você vai pegar o Overwatch, e, com certeza, vale isso, fácil, mesmo o jogo, no momento, não tendo tanto conteúdo assim, mas, cara, é um jogo muito bom, a Blizzard já acertou direitinho, curtir também, não precisa, não é o Tornato, foi nóis, não curta aí o Overwatch, assinem o canal, e, confira nos próximos vídeos, valeu, E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti